Casa Fortaleza, olha, tapete oriental, aliás, você vai continuar com 50% de desconto? Toda linha de quilins, 50% de desconto. Guinaldão, só pra mim. Preço de tabela, pá, divide por dois, 50% real, toda linha de quilins. E tem qualidade, tem variedade. Você vai encontrar de tudo pra você decorar. Atenção, atenção. Olha a variedade, olha, quilins persas, quilins indianos, florais, geométricos. O que você sonhou em termos de quilin, ó? Iralianos de primeira linha, quilin dure, quilin turco. Olha aqui, tudo com 50% de desconto. Ou seja, preço de tabela, faixa no meio, vídeo por dois. Chega de crise. Vamos sair pra decorar a sua casa, sua casa precisa ficar bonita, você merece. E olha o tamanho dessa loja de esperando. Tapetes orientais, você encontra carpete de madeira, cortinas persianas, tem tudo. A casa de decoração, que tem tudo que a decoração da sua casa precisa pra deixá-la cada dia mais... Bonita. Bonita. Certo. Tapetes exclusivos orientais também. Por exemplo, olha essa linha do Nepal que tem aqui na Casa Fortaleza. Por exemplo, linha do Nepal, um mais lindo do que o outro. Olha que arraso. Tabriz, Tabriz e Alame, ó. Um mais bonito do que o outro. Olha esse Nain Extra Fine, tá? Nain Habibian. Todos os tipos de tapetes que você sonhou em encontrar, você vai encontrar aqui. Perfeito. Tapetes de fibras naturais, tapetes industrializados, tapetes de pele. Todos os tipos de tapetes do mundo. Também tapetes personalizados. Você vem e traz o seu desenho que a gente confecciona pra você. Tudo pra você decorar a sua casa com bom gosto. E ó, pra arrasar, hein? Pra arrasar. Tô dançando agora. Tô mostrando a habilidade. Tá certo. Vários indiretos pra saber a mais perto de você. Nafonso Brás 747, João Cachoeira 760, Shopping Lars Center, Shopping Neide, Jardim Anália Franco. E? Gabriel Monteiro da Silva, 1020, 3842, 1511 é o nosso saque. E vem que você vai adorar. Lojas abertas todos os domingos, inclusive. Casa Fortaleza. Mua! Mua!